Eu não quero mais, me deixe em paz, não me chapa mais Eu não quero mais, me deixe em paz, não me chapa mais Eu não quero mais, me deixe em paz, não me chapa mais Eu não quero mais, me deixe em paz, não me chapa mais Eu não quero mais, que eu tinha, eu tinha e hoje eu quero mais E eu quero mais, malaco que pensa na grana, diamante da lama Cheguei de mansinho, vi ela tomando um vinho do nosso jeitinho Mas hoje eu quero um lean, rebola pra mim, tá da hora E ela vem do jeito e me ignora, se toma o comando o cachorro chora Língua afiada, dente por dente Pena que eu nunca fui inocente, nesse mundo me virei a várias fitas A lei da rua é uma e cê não acredita Essas vadia com a minha rima se excita Então viaja nessa droga e se inspira Eu não quero mais, me deixe em paz, não me chapa mais Eu não quero mais, me deixe em paz, não me chapa mais Eu não quero mais, me deixe em paz Locatela e resistência